Oi meninas, tudo bem com vocês? Meninas, eu queria trazer um áudio de uma inscrita minha que eu achei muito bonito, muito lindo, então eu gostaria muito que vocês ouvissem no final do vídeo, porque ela fala sobre a Lin Silva, ela fala no áudio que a Lin Silva está ensinando ela a amar mais, vocês acreditam nisso? Como assim que a Lin Silva pode trazer esse sentimento de amor para outras pessoas, de misericórdia? E eu fui escutando o áudio dela e aquilo foi me deixando cheia, sabe? Cheia de esperança, cheia de amor, de misericórdia, então assim, ontem eu tentei colocar esse vídeo e não conseguia colocar e o vídeo não subia, porque foi 20 minutos de conversa, né? Eu e ela, nós duas, então assim, é verdade, a gente aprende a amar até com uma coisa que não tem sentido como a Lin Silva, né? Meninas, ela fez um vídeo para mim aí atrás, eu não vi, tá? Porque as meninas, elas pediram pelo amor, misericórdia, Laura, você não vai ver aquele vídeo, foi um vídeo defamador, um vídeo, eu abaixei o vídeo, mas assim, é, foi um vídeo muito, meninas, eu não sei nem a palavra, foi um vídeo horrível, porque eu não assisti, eu fiquei ruim o dia inteiro, mas as meninas assistiram, elas pediram pela misericórdia, pelo amor de Deus, a Laura, você não vai ver o vídeo, a minha irmã também assistiu, pediu para mim, não vai assistir, não vai, entendeu? Assim, eu amo elas porque elas têm um cuidado comigo e quem não conversa comigo também, sabe? Veio lamentar, né? Para mim em alguns vídeos, não vai ver, né? Foi triste o vídeo, né? Então assim, eu não fui ver, né? Mas eu não consigo ver, assim, quando a maldade é demais, eu não consigo, sabe? Eu não consigo. Então essa pessoa disse, Laura, eu vi o vídeo dela fazendo, que ela fez para a Thalita esses dias e eu passei mal e eu queria, eu queria falar sobre isso, deu isso, então manda para mim, eu posso fazer um vídeo e colocar o sentimento de muitas mulheres, né? Muitas mães de famílias, muitas inscritas, né? Que estão aí no tutube até às vezes para esquecer de algo que está acontecendo na vida delas, né? Eu posso pôr? Ela disse, claro, você pode pôr. E daí ela começou a falar, 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 falar e eu fui, e foi a minha cabeça, sabe assim quando a cabeça da gente abre e o sentimento da gente, é, não sei, é da, foi uma coisa que bateu comigo, assim, disse, nossa, isso aí eu sou obrigada a mandar para as meninas ver, tá? Então, é, o que ela falou ali para mim, de manhã cedo já começou assim, eu estava ali tomando café, a minha sobrinha falou, chegou e falou assim, é, que o meu sobrinho, né, novo, ele está com vinte e poucos anos, ele pegou trezentos reais numa noite e no outro dia ele estava pedindo dois reais para tomar o café no serviço. Daí eu, daí eu já juntei, bateu, daí eu perguntei assim para ela, e tu deu o dinheiro dela? Ela falou, eu dei. Daí eu, daí eu já, caiu também a ficha de quando a minha, eu chegava em casa, né, e minha mãe me abraçava, me recebia de braços abertos, né, e eu ia lá tomar um café, e ela me dava o café, não falava nada, me dava o almoço, não falava nada, e aquilo assim, ia para o joelho, orava por mim, né, então assim, eu estou aqui hoje por causa da minha mãe, por causa de muitas pessoas que oraram por mim e tiveram misericórdia de mim, entendeu? Então eu não posso julgar as outras pessoas, eu posso vir aqui fazer um vídeo e, meu Deus, né, eu paro com isso, algo assim, eu posso, mas vim aqui e defamar uma pessoa, ir lá procurar coisas que isso não vai me trazer nada, eu vou ganhar mais visualização? Eu sei, essa é a chave do negócio. Eu vou ganhar mais visualização? Vou. O YouTube vai me pagar? Vai. Mas, é, e eu, e o meu coração, e o meu, e a minha, e a minha oração perante Deus, como vai ficar? Como que eu vou me ajoelhar de noite e dizer, Deus, eu estou aqui, eu quero perder os meus pecados, né, e eu quero que, 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 né, e outro dia eu continuar de novo, e outro dia eu continuar de novo, né, a defamar uma pessoa que é uma cadeirante, né, que está lá sofrendo, né? Então, eu queria que vocês ouvissem esse áudio e vocês tirassem o melhor dele, tá? Então, assim, esse sobrinho meu é um, é um, a gente viu crescendo, então, assim, o amor é muito grande, mesmo ele fazendo, fazendo isso, eu não teria coragem de negar, entendeu? Como a minha mãe também não me negou, quem sabe um dia ele não, né, não melhore, né? Então, é isso, meninas, beijo, Deus abençoe vocês, muito obrigada pela atenção, tá? Fica aí com o áudio pra vocês verem que palavras lindas, que coisa, que, eu quero dar os parabéns, não só pra essa pessoa que me mandou o áudio, mas pra muitas de vocês que estão aí do outro lado, que sabe, que são cabeças pensantes, que são pessoas que têm misericórdia, que têm amor, eu não quero essas pessoas que odeiam as outras, eu não quero, eu, assim, né, eu não posso fazer, é, assim, eu não posso dizer, não, tu não pode se inscrever no meu canal ou tu não pode assistir o meu vídeo, né? Mas pessoas maldosas, meninas, elas me deixam muito triste, sabe? Então, assim, eu poderia, desde o começo do meu canal, fazer uma resenha mais pesada, mas eu nunca quis, eu sempre cresci devagarzinho e, graças a Deus, tô crescendo muito, vocês não têm noção, todo dia, todo dia, todo dia tô crescendo, é, então, assim, é um, é um castelinho que eu tô conseguindo, é, toda hora, é, juntar, entendeu? Toda hora eu tô juntando um tijolinho no meu castelinho, eu não quero crescer, buf, entendeu? E, e daqui uns dias que eu, sei lá, que eu ganhar um processo ou que Deus tocar no meu coração mesmo e dizer, ó, tá aqui, pega, pega a tua parte aí, eu perdi tudo, né? Então, eu quero que o meu castelinho se torne, é, firme, que seja, não seja na, que eu, que eu, que eu cresça ele não na pedra nem na areia, né? Mas que tenha uma fundação boa, tá? Então, é isso, meninas, fica com o áudio aí, tá? Meus parabéns pra vocês que são mulheres pensantes, que pensam que tem misericórdia, que tem amor, tá? E é isso, beijo, menina, fica aí com o áudio. Bom, a conversa começou desse jeito aí, Laura Céia, porque ela fez um vídeo, que nesse vídeo ela falava assim com as pessoas, vocês estão com dózinha delas? Tá com dózinha? Tá com dó da menina? Pega a menina, leva pra sua casa e coloca na cama junto com o seu marido, você vê o que que acontece. Eu vou falar um negócio com você, só de imaginar o que ela falou, o meu coração doeu demais, mas muito mesmo. A menina, ela tem as pernas mortinhas. Então, você imagina ali um cara abrindo as pernas da menina, fazendo sexo com a menina, e pela ótica dela, a menina gostando, que a menina é safada, sabe? E que a menina faz isso. Aí, do jeito que ela falou, é como se o meu marido fosse fazer uma coisa dessas, entendeu? Como se o seu marido, se você adotasse essa menina, e se o seu marido fizesse uma coisa dessas. Seu marido, não. Ela se insinuasse pro seu marido, né, porque ela é sem vergonha, ela é safada, e o seu marido, olha só, se não ia acontecer alguma coisa. E isso me fez muito mal, mas muito mal mesmo. Eu achei muita perversidade, eu achei muita ruidade. E eu passei o dia, nesse dia até, eu apareci poucas vezes, e fui fazer outras coisas, pra ver se eu esqueci aquilo. Porque, quando ela falou, me fez mal de uma forma que eu fiquei com raiva demais da língua. Eu olhei ela no vídeo com um olhar muito ruim, eu fiquei com raiva dela, eu achei ela uma pessoa ruim, maldosa, sem sentimento. Eu achei que era ela que era tudo aquilo que ela tava falando dos outros, entendeu? Eu achei que era ela que seria aquilo, se ela fosse a menina, ela que teria aquele comportamento. De sem vergonha, de safada, de querer homem, e tudo. Não tô falando que a Líbia não possa ter vida sexual, não. Não tô falando disso. Eu tô falando da perversidade, dela imaginar essas coisas e falar. E eu me voltei contra a Líbia. Eu achei ela muito nojenta, eu achei ela muito asquerosa, se envolver na vida de pessoas dessa forma, dessa forma nojenta. E eu fiquei com muita raiva dela, eu fiquei com muito nojo dela. E quando eu fui fazer minhas coisas, eu fui lavar banheiro, eu fui cuidar de casa, eu fui fazer coisa que normalmente eu não tô fazendo aqui nessa quarentena, porque eu tô presa igual diabético, por causa do meu problema. Aí eu fui fazer coisas pra esquecer da Líbia. E quando eu parei mesmo pra meditar sobre a Líbia, eu falei, não, peraí, eu tô tendo um comportamento parecido com o da Líbia. Um comportamento que odeia. Eu me deixei contaminar pela Líbia. A palavra de Deus fala pra gente não se deixar, não se permitir contaminar pelas coisas desse mundo. E a Líbia é uma das coisas desse mundo, né? Ela reflete todo o comportamento desse mundo. Quem reflete o comportamento de Jesus, tem a mente de Jesus. E não odeia. Jesus é amor. E eu tive, assim, algumas horas que eu fiquei com... Nossa, não gosto nem de pensar. Então eu fiquei com muito ódio da Líbia. Porque eu fiquei com muito nojo dela. Aí eu peguei e falei, não, eu preciso me tratar. E como é que eu vou me tratar? Fugindo da Líbia? Alguns cristãos, ou Lauriceia, poderiam até fugir da Líbia mesmo. Ela tá me fazendo mal, eu vou sair da presença dela, né? Mas não é isso que acontece comigo. Porque a palavra diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Esse sentimento ruim, diabólico, é que tem que fugir de mim. Não sou eu que tenho que fugir dele. Então o tratamento tá dentro de mim mesmo. Falei, não. Eu vou assistir tudo. Tudo que a Líbia postar. Até eu me curar disso que eu senti contra a Líbia. Porque eu vou encontrar várias Líbia na minha vida, Lauriceia. Tem pra tudo quanto é lado. Então eu vou viver por aí odiando? Não posso. Então eu vou conviver com a Líbia, sim. Eu vou assistir tudo, sim. Até comecei a chorar, né? Pra eu me curar. Porque eu tenho que me curar em relação à Líbia. Pra eu aprender a me curar com outras Líbia que aparecerem no meu caminho. Então, como cristã, eu acho que esse é meu papel. Ah, mas a Líbia você não vai conseguir achar nada de bom nela. Eu não quero achar nada de bom na Líbia porque eu sei que não tem... Eu não posso permitir que ela me contamina. Eu não posso ser contaminada pela Líbia. Eu sei que Jesus veio resgatá-la, Lauriceia. Os que haviam se perdido. Jesus não veio atrás dos justos. Ele veio atrás dos perdidos mesmo. Lembra dele conversando com a prostituta, dele conversando com o ladrão, né? E com os fariseus, com os escribas, as pessoas que deteupavam a lei do Senhor, né? Ele veio e foi pra esses, os perdidos. Ele veio e foi pra Líbia. Eu tenho consciência disso. Ele veio pra mim e pra ela. E enquanto ela não encontra Jesus, a solução é eu odiar ela? Não. Eu vou conseguir amar a Líbia? Não. Não vou conseguir, não. Eu tenho que ser verdadeira. Mas eu não posso me permitir contaminar por ela. O que ela faz, o que ela fala, o que ela vive, o que ela passa em vídeo, o andar dela, o que ela fala que é doido, isso não pode me contaminar. Porque é isso que está no mundo. Se eu permito o mundo me contaminar, eu volto pra ele. E como Jesus falou, nosso mundo não é daqui. Nós estamos aqui, mas nós não somos aqui. Nós vamos voltar pra casa do Pai. Amém. Porque nós não somos aqui. Então, eu vou voltar pra casa do Pai. Então, o meu desejo é o que o Senhor, é que o Senhor alcance a Líbia, pra acabar aquilo nela, entendeu? Pra que ela seja um pouco melhor. Pra que ela tenha a mente de Cristo. Pra que ela tenha o coração de Cristo. Pra que ela viva o máximo possível. Porque a gente tenta, né? A gente tenta. A gente não consegue. A gente não dá conta. Mas a gente vive tentando. A gente vive pedindo misericórdia a Deus. Pra conseguir realmente o coração de Cristo. Ser verdadeiro, certo, né? A gente vive nessa luta. Até o último dia, até a última hora. Então, eu desejo isso pra mim. Que ela pegue a cruz dela e carregue com Cristo Jesus. Mas, enquanto isso, enquanto ela não faz isso, eu não posso permitir que ela vá. Eu não posso permitir mais que eu passe um dia de pavor e ódio dela. Não. Eu tenho que ter sobre ela o olhar que Cristo tem. Porque Ele veio por ela. É o olhar de salvação. É o olhar de piedade. Né? É o olhar que... É um olhar de amor. O amor que tudo supera, que tudo suporta, que tudo crê, que não reclama, que não fala mal, que não mal diz. Né? E essa é a palavra de Deus pra nós que somos cristãos. É difícil colocar num texto. Porque eu tô falando com você. A maior parte dos pregadores falaria como eu tô falando agora. Não é isso? Porque é mais fácil falar, desenvolver o raciocínio da gente falando. Mas eu vou tentar fazer um texto aqui. Não sei se eu vou conseguir. Porque no texto eu não vou conseguir passar meu sentimento do jeito que eu tô te passando aqui. Né? Mas eu vou tentar. Aí você vê se dá pra aproveitar, se não dá. Isso é só uma percepção minha. Não sei por que você gostou disso. É só uma percepção. Foi só um dia de luta de um cristão. Que tá tentando viver na terra da melhor forma possível. Pra não entristecer Jesus, não entristecer o Espírito Santo do Senhor que mora dentro de mim. É porque aquele dia eu tive um coração muito pesado. E eu sei que o Senhor mora dentro dele. Que eu sou o templo do Espírito Santo. Então eu fiquei contaminada. Entendeu? Mas até antes do fim do dia, eu não deixei a ira, o pôr do sol se cobrir, né? Sobre a minha ira. E consegui entender que eu que precisava mudar. Né? Que a questão da linha, ela pode até mudar algum dia. Jesus alcançar ela e ela mudar algum dia. Mas que enquanto ela tá assim, eu é que tenho que ter uma postura diferente. Eu é que preciso me tratar. Não sei se eu tô me fazendo entender. Mas é isso. Desculpa pelo áudio aí, porque se você ficar ouvindo esses áudios meus, eu fico o dia inteiro. Então eu vou tentar fazer o texto. Agora eu não sei se eu vou conseguir passar no texto isso que eu tô te falando. Porque quando você me ouve, você consegue sentir também o que eu sinto. Eu consigo passar pra você a minha percepção. Né? Agora quando eu escrevo, eu não sei. Eu não sou escritora. Eu não sei se eu vou conseguir passar pro papel a minha percepção. Mas eu vou tentar. Se ficar bom, você usa. Se não ficar... Joga fora, boa. Foi só um dia ruim que eu passei. Tá bom? Fica em paz com Jesus. Eu vou tentar agora. É, eu não poderia... Eu tava, assim, poderia jogar esse texto, esse áudio fora. Porque esse áudio tocou muito no meu coração, sabe? Muito, muito, muito no meu coração. Ontem eu fiquei tentando colocar esse vídeo o dia inteiro. Mas não deu. Porque ele ficou muito grande. Um vídeo só e o WhatsApp não manda, né? Então, assim, eu fiquei querendo que vocês ouvissem isso. A definição do amor, né? Então, em 1 Coríntios capítulo 13 fala. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com levianidade, não se ensuberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não se suspeita mal, Não julga com a injustiça, não julga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tá? Então, meninas, assim, no dia de hoje que eu vi, assim, que as pessoas estão querendo ganhar dinheiro com a maldade, não é uma resenha, não é uma fofoca, não é uma opinião, é maldade pura. Como se isso não fosse atingir elas lá na frente. Então, é, eu fiquei, esse hoje vai caber, esse hoje eu vou soltar porque eu quero que vocês vejam que tem pessoa super inteligente do outro lado que entende o processo todo, entendeu? É, que conhece a mim, uma hora eu vou pedir pra ela tirar algo de mim também e eu pra vir aqui passar pra vocês, tá? Então, assim, é, é, tem pessoas do outro lado aí que são inteligentes, que pensam, não é que, ai não, é, são todas, né, sem cultura, não, tem pessoas inteligentes do outro lado. Não é essa porque tá falando de Jesus ou, né, mas tem pessoas aí que tem inteligência, que pode pensar um pouquinho, né, e deixar a pessoa em paz, né? Mas é isso, meninas, não quero alongar muito esse vídeo, tá? Deus abençoe vocês, muito obrigada pela atenção, tá? Espero que vocês se agradem desse vídeo, tá?